Os compradores de VWAP aqui foram estopados, deu uma virada forte pelo gradiente linear, pela média de 200, pelo sinal cifrão, pela batida do fluxo de Bradesco, é isso que eu quero ensinar você a ler aqui na nossa sala operacional. Estão abrindo spread e liquidez aqui para baixo. Estão abrindo liquidez aqui para baixo, estão abrindo liquidez lá no bola. Vamos ver se tira esse cara daqui, se tirar esse cara daqui de uma vez, sem provocar para o back, vem raspando, dê um box de continuidade no Renko, dê um box de continuidade no Renko, já tirou o cara de lá, vamos ver se tira o cara do 170. Bradescão continua com 15 mil contratos, 15 mil contratos na venda, 15 mil contratos na venda, Bradesco, 15 mil contratos, genial, ideal. Segura, fica segurando aqui, XP, Toro, BS, tentando defender, não deixar o preço cair. Os juros estão positivos. Desde cedo nós passamos essa leitura, juros para cima, dólar para cima, índice para baixo, dolinha furando ali, ganhando abertura índice, tentando perder o gradiente, tentando perder o cara do 7,5, já estão comprando aí de novo, quem quiser salva, salva que deu take, pode fazer um respiro aí, para cair mais, bora para cima, sala operacional, estope curto, alvo longo, vem vindo, vem vindo para raspar essa liquidez, a sala em promoção, indicadores em promoção, olha o que ele fez nos 5 minutos, levou todo mundo para a compra, e vem estopando todo mundo, eeeh, meninze, olha no minuto, que dessa vendaça de cifrão, tenho certeza que os alunos pegaram, olha que top demais, bora para cima, já meta batida praticamente.